Nosso artesanato de hoje vai mostrar o mosaico, que é uma arte, gente, de transformar caquinhos em obras de arte, né? Que muita gente nem imagina. Mas essa técnica, ela surgiu há mais de 7 mil anos e hoje em dia ela é usada em quadros, paredes, móveis. Olha só que máximo! Isso aqui é uma mesa de mosaico, né? É uma técnica muito bacana e quem sabe você em casa vai virar um mosaicista. Olha que nome mais chique, gente! É, a Sandra Neck, que tá aqui, ela é artista plástica e mosaicista. Adorei esse nome, viu? Que é dado pra quem é especialista nesse assunto. Tudo bom? Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada! A gente já bateu um papo aqui antes do programa, você já me mostrou os mosaicos, depois eu vou te mostrar outras peças muito lindas que estão ali. Mas pra começo de conversa, quem lá em casa não é uma mosaicista, nunca fez um artesanato desses, pode tentar? Claro, deve! Eu comecei de curiosa, né? Ah, que nem eu, então! Exatamente! É comprar os materiais mais ou menos certos, tendo o alicate certo e começar a usar uma cola adequada, porque às vezes as pessoas não conseguem chegar ao que querem, ao objetivo, por falta de não conhecerem os materiais. Ah, os materiais. Então, já que você falou aí, vamos colocar no ar a lista de materiais que você precisa ter aí na sua casa pra você fazer o mosaico direitinho, tá? Tira uma foto da televisão ou anota direitinho, se você perder, depois você corre lá no nosso portal. Você vai precisar de uma tábua de MDF, pode ser qualquer tábua pra você treinar, pode ser uma mesa, pode ser o que você quiser. Só basta que seja de MDF. Uma cola PVA extra forte, que é isso que a Sandra falou, precisa ter uma cola legal pra que você consiga um resultado bom. Você precisa de azulejos, tá? Que hoje em dia todo mundo chama de revestimento, na minha época era azulejo, não sei se fala azulejo ainda hoje. Vai precisar de rejunte, o rejunte comum aí que você faz pro revestimento. Água, pra você fazer a misturinha. Vai precisar de uma colher. Vai precisar de uma espátula de silicone. Um potinho descartável. As pastilhas, a cor é da sua preferência. Você vai precisar também de torques e alicate corta fácil, que a gente vai te mostrar o que que é aqui e não é nada de outro mundo, não. Ok? Tirou a foto da TV aí? Então tá bom. Então vamos começar nosso artesanato de hoje. Dentre essas listas de materiais, o que mais talvez seja específico são os alicates, certo? Sim, nós temos a turquês, tem de várias formas. Turquês que chama? Turquês? Sim, essa é uma turquês que você encontra em vários lugares, é mais em conta e essa é um pouquinho mais... Mais profissional. Sim, e temos o alicate corta fácil, que é o que risca. Pedreiro tem aquela riscadeira grande. Sim, que você... Sim, você não vai ficar com ela pra lá e pra cá, então criaram esse. Onde? Nossa, que levinho. Ele é super leve, a gente tem no nosso ateliê e tem assim, pela internet você pode estar... Casa de artesanato, às vezes eu encontro. É, aqui em Rio Preto é mais difícil, mas o ideal é internet mesmo. Muito bem, então é isso daqui. Quem não tiver, Sandra, ai não, não tenho, mira, não quero comprar esse alicate, como é que ela cortaria um azulejo no caso? Teria que ser com um martelinho? Um martelo, é, aí faria um mosaico mais artesanal, sem formato, que você só vai juntando as pecinhas e dando cor, que também fica super bonito. Achou o azulejo em caçamba, reutilizar ele pra estar decorando o seu ambiente? Bora lá mosaicar. Muito bem, mosaicar por isso. Essas daqui são as pastilhinhas, ó, tá? Sim, essas são pastilhas de vidro e existem as de pasta de vidro que não tem esse brilho todo. Tá, perfeito. Então por onde a gente começa? Ó, então assim, você achou uma tabuinha de MDF em casa, ou jogada na rua, ou até mesmo comprou, você vai iniciar pelas bordas. Aqui no caso a gente tá utilizando pastilhas. Você já colou essas daqui? Essas daqui já tá basicamente colada. Tá, você deixou um espacinho entre elas. Pra entrar o rejunte. Certo. Tá. E aqui você vai aplicar a sua cola. Ah. Como aqui é uma peça pequena, você pode passar direto na tábua. Ah, porque não mais a tempo dela secar, né? Caso seja uma mesa grande, vamos supor que isso aqui fosse um tampo de mesa, passa na peça. Porque senão a cola seca. Você vai aplicar. E você vai no olho, Sandra, pra separar o espacinho do rejunte? O ideal, antes de você passar a cola, você coloca elas, desculpa, eu passei a cola direto. Não, imagina. Coloca as suas pastilhas e mais ou menos vê se ela cabe certinho, se precisa haver corte ou não. Esses daí também cortam as pastilhas ou eu preciso de outro material pra cortar a pastilha caso não dê? Você corta a pastilha, mas caso você não tenha, pode ser a torquês com roldana, que ela é ideal pra pastilha. Porque ela é mais... Ela tem uma roldana e ela é própria pra corte em vidro, porque essa pastilha, ela é a base, é vidro. E não pode ficar sem óculos de proteção, porque a pastilha, ela espirra e é extremamente perigoso pro olho. Aí você vai colocar... Essa aí é a super cola que você passou? Sim, eu passei a cola PVA extra. E aí meio que você mediu ou você meio que deu sorte de dar certinho? Não, eu medi antes. Tá, e porque pode acontecer de novo. Pode acontecer. Porque a pastilha tem vários tamanhos também. Caso você coloque a pastilha e vê que ela fica sobrando, procure cortar as do meio, pra dar a impressão de que você organizou isso. Muito bem. Tá? Pra não ficar nas pontas o corte, porque aí dá uma impressão meio de que não deu certo. Tipo, foi proposital. Exatamente. Corte elas aqui nos meios. As duas do meio aqui, você faz o corte necessário pra que todas fiquem certas aqui. E tem que alinhar com a sua borda. Vamos supor que isso aqui fez de uma mesa... Essa cola dá um tempinho pra alinhar ela ou ela cola muito rápido? Ela cola... Ela não é demorada. Consigo dar essa mexidinha que você tá dando agora, né? Sim, tranquilo. Não precisa se desesperar. Eu tô alinhando ela aqui na nossa borda. Faz, dá uma olhadinha assim, ó. Tá retinha, ó, gente. Muito bem. Então a gente continua no próximo bloco, combinado? Vamos fazer os cortes de flores. E você vai fazer uma. Ai, que medo. Tá bom. Adoro. A gente vai pro rápido intervalo e volta já já, gente. Deixa eu perguntar pra minha amiga aqui se ela tem... se alguma coisa te irrita. Sandra, você mexe com vidro. Sim. Você mexe com azulejo. Ai! Né? E aí? Tem alguma coisa que te irrita? Algum barulho que te irrita? Eu particularmente não fico muito irritada. Não me lembro, assim, de algum som que me irrite. Às vezes, como a gente havia comentado aqui, alguma aluna que tá iniciando o mosaico tem que dar uma lixadinha na florzinha e às vezes elas sentem um pouco incomodada. Mas graças a Deus o mosaico vai curando um pouquinho de tudo, né? Passar o corta-vidro ali também dá uma arrepiadinha, né? É, eu não sinto mais. Mas eu fiquei sabendo que o mosaico, ele pode ser uma terapia, né, Sandra? Ele é muito indicado por vários psicólogos como uma arte terapia, né? Porque ele acalma, ele ajuda em aspectos, né? Da ansiedade, depressão, tristeza, angústia. Às vezes você tem a síndrome do pensamento acelerado. Ah, o pessoal fazendo aí o mosaico. Eu tenho várias pessoas e ela ajuda a você relaxar um pouco a sua mente, né? Olha, imagino! Porque você deve se concentrar tanto pra fazer uma peça como essa. O que você pensa quando tá fazendo mosaico? Nada. Você vai começar a fazer um pouquinho aqui comigo, você vai ver. Você pensa em acertar. Exatamente, em criar, né? É, em criar, exatamente. O ato de você tá criando faz muito bem pra alma. Exatamente, é muito gostoso. Sempre que a gente faz artesanato aqui, a gente costuma dizer isso, né? E o mais legal, gente, é que existem tantas técnicas, né? A gente já mostrou aqui tecido, a gente já mostrou madeira, a gente já mostrou pintura. Esses dias mostramos a aquarela. Agora a gente tá trazendo mosaico. Pra quê? Pra que em uma delas você se encaixe e traga isso pro teu dia a dia. Não importa se vai ficar bonito, se vai ficar feio, se você vai acertar, se não vai acertar, se vai virar profissional. O que importa é você tentar, o que importa é você fazer, gostar, sentir prazer naquele momento, né? Exatamente. A vida já é tão maluca, a gente pode deixar um pouquinho mais leve. Sem contar que você tá no grupo, né? Não é? Lógico. Ai, que delícia tá no grupo. Bom, então a gente vai fazer aqui... Já fiz besteira aqui. Pronto. Um miolinho da flor, tá? O que você vai fazer? Você vai retirar... Você desenhou uma flor aqui bem assim, uma canetinha, mão livre. A mão, bem infantil, um desenho bem tranquilo pra pessoa tá iniciando. Ela pode imprimir pela internet também e passar com carbono, tá? Aí, como é que faz o miolinho? Nós vamos tirar uma fatia do azulejo. Você vai pegar o azulejo da sua preferência, da cor que você quiser, laranja. Com o corta-fácil, você vai fazer um risco. Olha o barulhinho. Vamos tirar uma fatia. Estão falando pra eu gritar baixo, Sandra. Como é que pode? Olá. Ó, então aqui eu já até retirei o miolinho. Então ele tá aqui, tá? Eu fiz com... Ela cortou um pedacinho do azulejo? Sim. Eu fiz com o lápis aqui um contorninho. Tá. E vai agora... Ó. Ai, meu Deus. Tenta aqui. Pega o alicate e vai em volta do contorno. Isso aqui dá pra cortar aí do pé também? Não. Não. Cuidado. Claro, tem que observar bem. Você vai ver que é super tranquilo. Nossa! Você não vai errar. É facinho. Olha lá. É só seguindo assim. Deixa eu tentar mostrar. Pode usar uma moeda pra fazer o risquinho, pra fazer o seu miolo, tá? Ó. Vamos lá. Ai, ai, ai. Bora, mosaica. É, ela é... Nossa, ele é macio. Sim, um azulejo. É, procura a espessura mais fininha de azulejo, que é mais fácil pra corte. Às vezes a pessoa pega um revestimento muito grosso... Não ficou tão redondinho como o seu, mas eu acho que... Ah, mas aqui, ó... Ó, gente. Você vem ou com uma lixinha... Tá. Ou com o próprio alicate. Você só vai tirar a rebarbinha dele, ó. Rebarbinha, vai acertando. Vai acertando aqui, tá? Então, fez o miolinho... Hum. Bora colar. Colar. Passa a colinha... No teu... E aplica. Pra fazer a pétala... Ela vai escorregar porque ela tá colando, gente. Ela ainda tá meio molhadinha, então... Tá? Então, pra gente fazer a pétala, a mesma coisa. Eu tiro uma fatia desse azulejo. Desenha. Desenho. Passo... Eu tiro um quadrado. Tá. Com esse quadrado aqui, a gente vai fazer um corte aqui, deixando um triângulo. Certo. Ó. Eu venho aqui e faço... Pra fazer a pétala. Sim. Tá. Faço esse corte, ó. Ok. Ó lá. Vem aqui e faz... Desenha. É, a mão mesmo, não tem problema. Uma gotinha, gente. Uma gotinha. Uma gota. Exatamente. E vai. Bora? Bora. Tô gostando desse negócio? Aí eu vou com o pequeno. Pode ser com o pequeno? Tá. Porque eu vou bicicar meu dedo ainda nesse negócio. Tá. Eu vou fazendo a pétala aqui. Exatamente. Você quer ir colando as outras? Sim. Vou aplicando aqui. Aí a gente vai adiantando, é. E depois eu vou deixar a última pra gente aplicar a sua, tá? E não importa. Você não precisa seguir a risca esse desenho que você fez aí, né? Não, ele é um guia só pra você saber aonde vai ficar. Gente, eu tô pegando a manha, eu tô ficando boa nisso. Meu Deus. Já tô gostando. Ó, tendo o alicate certo, você faz. Exatamente. Esse negócio aqui é fundamental. Não dá pra fazer assim. É, não dá, não dá. Às vezes você vai no martelo, como às vezes as pessoas imaginam. Você faz, mas você não consegue desenhar. Mas você não consegue dar esse formato bonito da pétala, né? Ô Sandra, e se eu não encontrar um azulejo colorido, se eu quiser usar um azulejo branco que tiver na minha casa, eu posso pintar esse azulejo da cor que eu quiser? Então, esse pra você... Não fica legal, porque você teria que utilizar um forno pra queima, tá? Aí complica. Aí já dá uma complicada. Existem algumas tintas que vai no forno de casa, mas tem que fazer um teste com o rejunte pra ver se ele não sai. É. Tá? Que às vezes você aplica e depois vai rejuntar, começa a soltar a tinta. Então o ideal realmente é levar pra um forno próprio de mil graus. Tem um WhatsApp? Tem alguém me mandando mensagem? Vamos ver. A Tainá, de Lucélia. Um beijo, Tainá. Obrigada. O mosaico pode ser feito em qualquer superfície? Tem uma mesa de ferro e queria fazer nela. Pode sim? Pode sim. Você vai utilizar a cola pra secagem rápida. PVA extra forte. Olha lá. Secagem rápida. Aí ela é ideal pra tá fazendo na ferragem. Você pode fazer em cuba de banheiro, você pode estar aplicando no muro, mesa de cimento. Você pode estar aplicando o seu mosaico no chão, fica super legal. Olha aí. E aí? Aqui, ó. Mais ou menos, né? Tá vendo aqui que ele ficou uma leve rebarbinha? Faz aí. Dá uma leve tiradinha só pra ele arredondar. Às vezes as pessoas me perguntam, como você faz ele tão redondinho? É. Tô aí com cuidado com o alicate, tirando as pontinhas. Aí. Dá uma cortadinha na ponta. Aqui, ó. Assim. Assim, ó. Você tá vendo que o negócio não é? Só pra ele encostar. Ah, deixa retinha. É. Mais? Só um pouquinho. Rentinho. Pode aplicar. Ai, gente, tô gostando desse negócio. Peraí, deixa eu prender o cabelo. Vai ter mosaico no SBT agora até. Você nem imagina. Se não chegar na mesa de reunião, vai estar um mosaico assim na mesguinha. Uma leve pressão pra ele fixar melhor na... E você não seguiu o seu desenho certinho? Não, ele é só um guia. Realmente pra você saber. Porque às vezes você faz uma pétala um pouco menor. Tcharam! Que da hora! E sem gastar quase nada, gente. Que eu tenho certeza que você tem um azulejo perdido aí na sua casa. E pastilha que sobra das construções. Nossa, sobra muito. Você reformou e tem lá e não sabe o que fazer com ela. Próximo bloco a gente acaba? Sim. Combinado? A próxima bloco nós vamos ensinar como fazer a pecinha aqui. As pecinhas pros... E rejuntar. Fechado. Então daqui a pouquinho eu volto. Você não vai sair daí, né? Que a gente tem que acabar o mosaico ainda hoje, tá bom? E aí, Sandrinha? Como está o nosso mosaico, meu amor? Ó, pode até erguê-lo agora. Já colou. Tá bem sequinho. Ó, que legal. Então agora o que nós vamos entrar? Com o andamento, que são as partes que vai tampar toda a parte da madeira. Que é isso aqui, ó. E o rejunte. Deixa eu mostrar esse outro aqui, ó. Que ela trouxe esse exemplo. Olha que legal. Lembrando que tem que deixar um espaço entre uma peça e a outra, pra que o rejunte entre e mostre esse trabalho, né? Muito bem. E aí eu corto do tamanho que eu quiser, do jeitinho que eu quiser, as pedrinhas? Então, tiramos uma tira com o corta-fácil do azulejo. Tá. Tá. E com o alicate, você vem aqui, ó, com a ponta dele. Porque deixando sempre um pedacinho do alicate pra fora, pra ele não ficar duro. Tá? Ele fica mais macio pro corte. Porque não é força, é jeito, ó. Então você vai retirar algumas peças. Do jeitinho que você quiser. Observa que ela aqui, ela fica cheia de ranhuras. Tá. Então fica feio pro mosaico. Dá um ar de... que não tá acabado, né? A peça. Então você vem devagarzinho com o seu alicate, modelando. É, quase uma arredondada, né? É, tirando essas ranhurinhas, né? Ó. Vendo. Que legal. Olha aí, gente. Pronto. E aí você vai encaixando onde você quiser. Por exemplo, aqui. Um quebra-cabeça. Encaixou, ficou grande? Corta mais um pouco. Corta um pouquinho. E vai até o pano. Tenta tirar mais um pedacinho. Muito legal. E aí o rejunte é o rejunte normal de... Então, você vai usar o rejunte da sua preferência pra área interna. Tem várias cores de rejunte. Você pode pigmentar, mas hoje em dia no mercado, assim, tem azul, verde, amarelo, vários tons. Então eu já compro na cor. Esse que nós estamos usando aqui é o areia. Você pode usar, pintar também com rejunte, se você quiser. Sim, você pode pigmentar ele, tá? Ó, aqui já tô aprendendo a fazer o acabamento, hein, gente? Sim, ó. Então você... Ó, olha aqui. Eu cortei pra que ele entrasse na peça. Então você vai usar peças maiores, peças menores... Pra fazer esses encaixezinhos. Adequando os encaixes, exatamente. Gente, é realmente um quebra-cabeças. Ó. E essa parte não pode ter pressa. Tá conseguindo ver direitinho aí? Quer que eu ergue um pouquinho pra você, Douglas? Tem que ir bem devagar, pensando no que tá fazendo, porque é o que vai deixar, dar destaque no seu trabalho, né? Olha que legal. Ai, gostoso. Gente, é terapia mesmo. Vai lá, pega... Vai lá. É viciante. Você começa a cortar uma pecinha. Eu quero ir embora pra começar a fazer isso. Bora fazer aquela mesa que tá na sua casa. Ó a mesa lá que vocês vão ver. Depois eu vou mostrar pra vocês. Que gostoso. Bom, ok. Já aprendemos essa parte. Agora tem que completar tudo isso aqui. Sim, completou. E vamos pro rejunte. Chegamos nessa etapa, ó. Aqui nós utilizamos o próprio azulejo pra dar acabamento de borda, tá? É diferente da pastilha. Então você vai colocar o seu rejunte aqui, pra uma peça igual essa, que ela é 20 por 20, uma colher e meia de rejunte do pozinho. Uma dica que eu vou dar, coloca a água numa garrafa descartável como essa. Não tira toda a tampa, deixa ela meio aberta. E vai colocando água aos poucos, ó. Porque se você derramar muita água, o que vai acontecer? Você vai ter que colocar mais rejunte. Quando você vai ver se tá com uma bacia desse tamanho de rejunte em casa. E junta o seu banheiro inteiro. O ponto do rejunte é massa de bolo. Nem muito mole, nem muito dura. Outra coisa que eu vou mostrar aqui, que eu vou falar. Faça em copos descartáveis, sobrou rejunte, limpa tudo da colher, da espátula e joga fora. Esse é o ponto do rejunte, ó. É. Porque se você lavar, ele endurece dentro do cano. Então aí, de repente, a família vai ficar nervosa. Por isso que é legal você fazer um, assim, no descartável. Sim. Joga fora. Não adianta. Reutiliza, assim, se você tiver algum buraquinho em casa, passa ali o que sobrou e pronto. E lembrando que o rejunte, gente, ele come a mão. É, o ideal é tá usando uma luvinha. Não vai ficar com o dedinho, né? É. E aí? Tem a espátulazinha. Coloca. Assim? Vamos pra finalização. Com a espátula de silicone, você vai fazer esse movimento, ó, meio que apertando. Porque esse rejunte, ele tem que entrar. Deixa eu ver um pouquinho ali pra eles verem. Vai fazendo pra mim, por favor. Ó, ele tem que entrar nas frestas, tá? Ai, que legal. E ele vai finalizar. Juntar assim, eu gosto. Eu tava rejuntando tudo errado. Eu falei, peraí, que eu não gostava dessa parte aqui. Verdade? Como é que você fazia isso? Ah, eu fazia de pouquinho, passando nos buraquinhos, colocando, sabe? Você tem que puxar. Eu não fazia assim com tanta massa. Você já vai puxando e ele já vai finalizando a sua peça. É fácil, olha aqui. Ai, que delícia. É muito gostoso. Eu até achei estranho na hora que você comentou comigo. Eu ficava com medo, tá entendendo? De passar esse monte? Não. Eu passava de pouquinho. Super tranquilo. Vai rejuntando. Tá ficando bonito, hein? Olha lá, você vê o formato. Eu tô usando o rejunte areia, porque como nós usamos um fundo branco de andamento, ele vai dar destaque nesse trabalho que nós fizemos. Certo. Vai dar beleza. Depois você pode usar ele como colocar na mesa pra colocar descanso de panela. De panela. Pode fazer quadrinhos. Você faz três desse, coloca na parede. Olha que legal. Porta-chave. Ai, que bonito. Tem várias coisas que você pode tá utilizando. Deu? Deu. Aqui tem um vãozinho, ó. Isso. Tudo que é buraquinho. Tem que olhar os buraquinhos. Vai puxando. O excesso a gente vai... É isso que eu ia falar. Como é que você tira... Aqui, ó. Como é que você limpa agora isso? Você faz isso aqui, ó. Essa baguncinha. Super fácil. Eu quase nem coloco a mão, você prefere? É, exatamente. Ó. Pega a colher. Puxo. Tira todo o excesso. Tiro o excesso. Dou o acabamento nos buraquinhos que tem do lado. Ó. Ai, como ficou lisinho. E ele fica super bonito. Então, assim, o rejunte, ele seca rápido. Como não tem pastilha, a pastilha você precisa demorar uns 20 minutos pra limpar, porque senão ela sai. É, ela se mexe, né? É, ela não absorve tão rápido quanto o azulejo. Esse azulejo aqui, você cola igual a pastilha com a mesma colinha? Sim, a mesma coisa. Igual nós fizemos a flor. Tá. Ó, bochinha de lava-louça. A parte amarela, você vai limpar agora, ó. Você vai tirar o excesso do rejunte. Mostrar a peça. É, ela vai sem medo. Sem medo de ser feliz, gente. É assim que você é. Sem medo de ser feliz. Passa do lado, dá o acabamento. Depois você pode até colocar uma tinta PVA de artesanato, dando um acabamentinho em branco. Ó. Mostrar o que você tá fazendo. Não pode ter muito medo, não. Realmente tem que ir. Se ficar algum buraquinho, se sair... Você vai lá e conserta. Foi que passa. Não precisa ter medo. Vai e faz, tá? As cores também, eu posso fazer a cor que eu quiser, eu posso brincar. Eu gosto muito de sequência de cor, do laranja, vermelho, amarelo, azul, lilás. Se eu quiser fazer alguma coisa abstrata, eu posso... Nossa, tranquilamente. Eu queria mostrar, se possível, gente, aquele quadro que ela fez ali, aquele porta-chave. Aquele é de... São de alunas. Eu achei sensacional, né? A hora que der pra mostrar, fica bacana, porque aí você pode ver o quanto que você pode viajar no mosaico, né? Por que que existe o nome mosaicista? É por conta de trabalhos como esses daí, né? Maravilhosos. Parabéns. São de alunas? São de alunas. Puxa vida, hein? Que legal. Você é uma ótima professora. Ai, obrigada. A gente tenta, né? Eu já aprendi aqui um monte. Já pensou você fazer um quadro desse? O mais gostoso de tudo que eu sempre falo no artesanato, gente, é que precisa ter... Precisa não. Tenha a tua energia. Isso que é legal. É você olhar alguma coisa e falar, gente, eu que fiz. É conseguir fazer, né? É conseguir fazer. É algo que faz bem pra alma, né? Exatamente. O marido só que vai sair um pouco prejudicado, porque a gente não quer nem parar pra fazer almoço, tá? Pronto. É tudo que eu queria, então. Não, você não quer parar. Obrigada por ter vindo. Obrigada, eu sou só pela oportunidade. Até a próxima. Tá bom, se Deus quiser. E parabéns. E ó, finalizamos muito bem aqui o nosso mosaico, que ficou lindíssimo, lindíssimo. Aí você dá uma limpadinha, né? Depois pode passar uma aguinha pra deixar mais... Sim, passa uma pastinha, aquela que você usa em imóvel pra lustrar. Ah, é? Passa pra impermeabilizar esse rejunte e pronto. Pode colocar um ganchinho atrás, começar a pendurar, fazer uma decoração no cantinho da casa. Agora você vai ver esse SBT, como é que vai ficar. Vou fazer um SBT de mosaico, já tô pensando. Eu adoro, bora lá, tô dentro. Você vai me ajudar, combinado. Obrigada, amor.